A Honda, que se cuide, meu filho, 12 marcas de motos que mais cresceram aqui no nosso país, no Brasil, em 2024. É, americano, não dá pra negar de forma nenhuma a hegemonia das duas principais marcas de motos aqui no Brasil. São elas, a Honda e a Yamaha. Mas, nesse ano de 2024, nós tivemos um aumento considerável no número de motocicletas emplacadas aqui no Brasil. É notícia da Abraciclo, que é a Associação dos Ciclomotores. Esses dados estão disponíveis também no site da Fena Brav, que é a Federação dos Produtores de Veículos, que registra os emplacamentos aqui no Brasil todos os meses, desde o ano de 2000, mais ou menos, há mais de 20 anos. E o fato é que nós tivemos uma grande emergência de marcas aqui no Brasil que, proporcionalmente, notem que eu disse proporcionalmente, ficaram muito à frente do que Honda e Yamaha no crescimento aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada nesses dados pra gente entender a realidade do nosso mercado e entender também como que as coisas estão mudando categoricamente aqui no nosso país, com a entrada, principalmente, de novas marcas e modelos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas, antes, quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas, principalmente, a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário e dá aquela moral pra gente, pra ajudar a gente a se manter relevantes aqui no YouTube. Americano, dá uma olhadinha no nosso site, no motodiario.com.br. Nós temos as novas camisetas aí do canal Motodiário. E se você quiser participar comprando uma camiseta, dando aquela moral pro canal, você vai ter um produto super transado aí na sua casa, beleza? Bora pro vídeo. Bom, vamos lá, americano. Não dá pra negar, né, e os números, eles são, vamos dizer assim, cirúrgicos com relação a essa história toda, que a Honda tem uma grande participação de mercado aqui no Brasil. Vou começar falando sobre os números da Honda e Yamaha, que são as mais vendidas, né? Mas, o que eu quero trazer aqui não é simplesmente só os dados de vendas, não. Venda total, obviamente, insuperável. Honda e Yamaha até mesmo porque elas abastecem o mercado com os produtos que são motos utilizadas para o trabalho, principalmente, e motos que têm um baixo valor agregado e que servem à população, sem contar a sua extensa rede de concessionários, assistência técnica especializada, mas principalmente um grande mercado de peças paralelas. Isso ajuda muito a fixação das marcas aqui no Brasil. Só pra você ter uma ideia, no ano de 2023, eu fiz uma comparação aqui dos períodos de janeiro a setembro de 2023, com janeiro a setembro de 2024, só pra gente mostrar o crescimento que essas marcas tiveram nos dois anos, comparando o ano de 2023 com o ano de 2024. A Honda, até setembro do ano passado, ela tinha vendido já aqui no mercado 840.686 motocas. É moto pra caramba, né, cara? Vamos falar a verdade, é muita moto. Esse ano, ela vendeu 973.042 motos. Guarda esses números aí, vamos falar da Yamaha. Yamaha vem em relação ao número de motos vendidas, a Honda é a primeira e a Yamaha é a segunda. Isso não vai mudar nas próximas décadas, tá? Mas eu quero mostrar a ascendência de novas marcas. A Yamaha, no ano passado, da segunda colocação, até setembro, vendeu 225.140 motos. E, no ano de 2024, até setembro, 252.876 motos. É muita coisa, é muita coisa. Elas não vão perder esse posto. E é o seguinte, vamos mudar o discurso e vamos ver quanto que essas marcas cresceram proporcionalmente. Então, o percentual que essas marcas aumentaram no ano de 2024 com relação ao ano de 2023. Na nossa décima segunda colocação, nós temos aqui a Suzuki. Suzuki, que vem com número de vendas baixíssimas aqui no Brasil, também tem pouca moto, é uma operação muito mais tímida. Vendeu 1.484 motos no ano de 2023, 1.599 motos no ano de 2024. Uma diferença de 115 motos que totaliza 7,7%. Teve um crescimento de 7,7%. Harley-Davidson tem uma operação também com um número de motos bem mais reduzido aqui no Brasil. Mas a Harley-Davidson tem um alto valor agregado. Ou seja, uma moto vendida da Harley-Davidson equivale a, vamos dizer assim, dezenas de motos de baixo cilindrado da Honda e da Yamaha. Em termos daquilo que ela agrega de valor para a empresa. Então, a Harley-Davidson vendeu no ano passado, até setembro, 1.393 motos. Esse ano, 1.525, são 132 motos de diferença. Um aumento de 9,5%. Honda e Yamaha, vou falar só do percentual, que eu já falei o número de vendas. A Yamaha primeiro ficou na décima colocação, Harley-Davidson na décima primeira. Yamaha na décima, com um aumento de 12,3%. Vou falar de novo, de 225.140 para 252.876. A Honda, na nona colocação, teve um aumento de 15,7%. Só para a gente lembrar aqui, são 840.686 motos em 2023. 973.042 motos no ano de 2024, são 15,7% de aumento. A BMW, que também tem motos premium, vem aí com um aumento de 18,2%. Foram 10.504 motos no ano de 2023, até setembro, lembrando. E 12.411 motos neste ano de 2024, totalizando 18,2% de aumento. Na sétima colocação, surpreendendo, nós temos a Hauju, muito impulsionado também pelo volume de motos de baixa cilindrada, principalmente das custom ali, que são a Hauju Shopping Road 150 e a Master Ride, que vendem razoavelmente bem. Hauju vendeu 11.543 motos em 2023, e nesse mesmo período, 13.996 motos em 2024. São 2.453 motos em 2024, são 2.453 motos, totalizando 21,3%, o que a coloca aí na sétima colocação. Sexta colocação, acredite ou não, nós temos a brasileira Dafra, que vende motos de indianas, como por exemplo a TVS, vende scooter, tem um mercado até representativo aqui no Brasil. A Dafra vendeu 4.523 motos no ano de 2023, 6.274 motos em 2024. A americana foi um número muito menor, mas lembre-se que nós estamos falando aqui da posição, um ranqueamento com relação à proporção de aumento, né cara? Então, foram 1.751 motos com aumento aí de, vamos colocar assim, 38.7%. O número é baixo, mas vendeu mais esse ano do que no ano passado, né? Então, ficou nesse ranking da proporção, ela fica aí na sexta colocação. Na quinta colocação, nós temos a Zontes, com vendendo menos motos ainda, né? 627 motos no ano passado e 876 nesse ano de 2024, né? Um aumento de 249 motos apenas, uma operação extremamente tímida, mas que representou um aumento de 39.7%. Na quarta colocação, nós temos a Triumph, que também tem uma operação que está crescendo agora, muito impulsionado pela chegada das motos de 400 cilindradas, né? Vamos lembrar aqui das Speed 400 e também da Scrum, ou Scrambler 400, né? Que tem vendido bastante aqui no Brasil, principalmente com a falta da Super Meteor no mercado nacional, né? Então, o pessoal tem ido buscar aí, principalmente a Scrambler 400, que tem uma venda boa. Triumph, 4.900 motos em 2023 e 6.966 motos em 2024. Foi um aumento de 2.066, correspondendo a 42.2%. E aí, cara, nós temos uma Triad, duas marcas indianas e uma chinesa, que estão encabeçando aí o percentual de motos vendidas com os maiores aumentos aí proporcionais, né? Nós temos a Bajaj, que vendeu 2.682 motos no ano de 2023 e 3.855 motos em 2024. Uma diferença de 1.173 motos a mais, né? Correspondendo a 43.7%, ficou encostadinha ali na Triumph, mas ocupou a terceira colocação. Nós temos na segunda colocação ela, meu filho, Reinfeld, com um crescimento considerável aqui no Brasil. No ano passado, ela vendeu 8.349 motos e, nesse ano, ela já vendeu 12.389 motos. São 4.040 motos a mais, totalizando aí 48.4%. Então, é um aumento considerável, um aumento que deixa a empresa extremamente, vamos dizer assim, satisfeita, né? Com a operação aqui no mercado. Só não aumentou mais porque deixou faltar moto no mercado. Inclusive, nós vamos falar disso aí. Tem uma entrevista aí com o CEO da Reinfeld, feita pelo Rafael Mioto, e que eu vou fazer um react dela na live de terça-feira que vem, né? E na primeira colocação disparada, com um aumento muito considerável, nós temos, acredite ou não, a chinesa Shinerai, que vem se despontando maravilhosamente bem aqui no Brasil. Foram 21.647 motos no ano de 2023, 42.611 motos no ano de 2024, uma diferença de 20.000 motos, 20.964 motos, totalizando aí um aumento de 96.8%, ocupando aí a primeira colocação. Americano, vamos lá, fazer um resumão dessa história toda. Isso indica que essas marcas ameaçam o mercado da Honda e a Marra? De jeito nenhum, né? A gente fala aí da Honda terminando o ano, todo ano, com mais de um milhão de motos vendidas. Mas, mostra também, né, que embora elas não afetem diretamente o mercado da Honda, principalmente, a Yamaha tem que abrir o olho nessa história toda em algum momento, mostra que existe uma maior aceitação das marcas no mercado nacional, e que o povo brasileiro finalmente está entendendo que o que vale no mercado motociclístico não é nós termos marcas que são dominantes. É que nós possamos ter marcas que entreguem uma diversidade de marcas e modelos para você saber onde é que você coloca o seu dinheiro. Nós precisamos ter a oportunidade aqui no Brasil de termos a tomada de decisão, que é a decisão de saber se eu quero uma moto indiana, se eu quero uma moto chinesa, se eu quero uma moto paraguai, se eu quero uma moto da República Tcheca. Então, nós precisamos de viver isso aí, e aparentemente, esse mercado está um pouco mais, vamos dizer assim, receptivo para marcas novas, cara. Porque até poucos anos atrás, 5, 10 anos atrás, era um mercado onde as pessoas estavam muito voltadas para falar-se de pensamento, de achar que Honda é Honda e Yamaha é Yamaha. E todo ano, o que nós vemos aqui no Brasil, é uma chacota no final do ano, quando nós temos os lançamentos de Honda e Yamaha, que na realidade são motos que são maquiadas para serem relançadas com quase nada de tecnologia, com alterações de grafismo ou alterações tecnológicas, como por exemplo, tomadas de USB, como se isso fosse a última bolacha do pacote. E ao mesmo tempo, nós temos a entrada de marcas que trazem motos completas, trazem motos com muito mais tecnologia embarcada, e que estão sendo, aparentemente, pelo que os números mostram, muito mais bem aceitas pelo povo brasileiro. Beleza, americano? Chegou até aqui? Escreve aí, Honda que se cuide, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Hoje é sexta-feira, meu filho. Graças a Deus, no final de semana, abençoado. Dá play no seu final de semana aí. Se pilotar, meu filho, não bebe não. Se beber, não pilota. E se você pilotar e beber, deixa a moto lá. Pega o Uber, não dá trabalho para ninguém, não. No outro dia você busca, não tem problema nenhum, tá bom? Final de semana abençoado, muita energia para você, muita paz. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, e você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano de 2015, moto que está comigo há alguns anos. E a moto do canal, nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa moto, dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vance Heinz, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora. Bora. Bora.